O que seria o punk rock? O que seria o hardcore? É um estilo musical que tem origem em uma juventude sem perspectivas, em dois grandes polos, onde ele surgiu no final da década de 70, que foram nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas que encontrou elementos em comum em todos os outros países onde havia a opressão do capital e do Estado por conta do capitalismo. Então ele encontrou também seu espaço aqui no Brasil, porque existia isso, a opressão do Estado, a opressão do capital, jovens sem perspectiva, então ele encontrou um terreno fértil aí para que ele pudesse aflorar e por conta dessa sua origem, o punk rock traz da sua essência uma contestação da realidade. O que há de errado em nossas vidas, por que existe a desigualdade e como a gente pode superar tudo isso. Então, dentro das suas limitações, porque a gente sabe que a educação formal impõe uma limitação também, a maioria dos jovens que começaram esse movimento não tiveram uma grande escolaridade formal, mas tem uma grande escolaridade nas ruas, que muitas vezes é tão ou mais valiosa do que aquela formal, né? Então, mesmo com todas essas limitações, essas dificuldades, foi um movimento cultural ou contracultural que conseguiu florescer no mundo todo e permanecer apesar dos ataques da indústria cultural, né? Que tentava cooptar aquilo ali, tentava embrulhar e vender como um produto fácil de ser digerido. Então, enfim, a gente, na ideal, tenta trazer um pouco dessa história, né? Dessa tradição, bem entre aspas, mas tenta trazer um pouco dessa essência, cara, de avaliar a realidade, de sentir a realidade, entendeu? De lutar contra essas opressões, de lutar contra essas limitações e de tentar trazer uma mensagem positiva no enfrentamento a tudo isso. É uma mensagem sempre de luta, de resistência, de não rendição a essas condições, a esse modo de vida que parece imutável, a esse estado de coisas, é o status quo. Então, tudo isso que faz com que a realidade seja como ela é, negativa, isso é quase um consenso, mas aí o Hardcore tenta trazer esse novo impulso, é canalizar toda aquela insatisfação, aquela raiva e aquela, enfim, insurgência para algo positivo, né? Que é realmente a transformação da realidade. Eu acho que o Hardcore tem essa função social a desempenhar e a ideal tenta fazer esse papel também. O que eu vou até o final, o que eu vou até a ideal, eu vou mandar um recado antes de começar a tocar, que na madrugada de outra, 3.900 famílias, da ocupação brilhosa em contagem de Minas Gerais, que serão parte do estado. Passaram na madrugada, enfrentando com as caras de manhã, disparando os helicópulos e os caverões, mandando suas tropas, atingindo indiscriminadamente crianças, homens, mulheres, transgêneros, idosos. E a feitura de contagem do estado de Minas Gerais mostraram a linha fácil do estado brasileiro, né? que tem cor, tem gênero, é homem, é branco, é uma fórmula, é transfórmula, de símbolo na firma. Então a gente mexe a bandeira verde e amarela, a gente não está vestindo as coisas do nosso país, a gente está vestindo as coisas de uma elite europeia importada que veio para reproduzir uma série de opressões. E você aí dá até a boca para dizer que o inimigo refuse A CIDADE NO BRASIL 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 E construir um modelo que fuja da lógica do mercado Da lógica comercial É tão importante quanto levar essa mensagem Pelo menos na minha concepção Então se a gente faz um movimento completamente autônomo Independente aqui no viaduto do dia Embaixo do viaduto Que é um cenário feito para causar o deslumbre E a ostentar toda a gama de crescimento Pelo qual a cidade de Aracaju está experimentando E mostrar o porte das nossas construtoras Que tem oferecido um bonito cartão postal A gente vem aqui e subverte essa lógica A gente vem aqui e mostra que aqui As ruas, na verdade, nunca deixaram de ser Mas a gente está trazendo essa concepção de novo para as cabeças As ruas são do povo A gente vem e faz essa retomada urbana Então a gente pega esse cenário E retransforma ele num cenário contracultural também Então a gente tem o Sarau de Baixo Que é uma experiência interessante A gente teve alguns meses atrás Há pouco tempo atrás O festival Catraca Livre Promovido pelo Movimento Não Pago Que promove a luta contra a exploração No transporte dito público Mas que é explorado de forma privada Por algumas empresas que lucram muito Então a gente tem diversas experiências aqui Tem o festival Legalize-se Que procura discutir de forma saudável A relação que a população, o Estado Mantém com as drogas Com a política antidrogas E com a proibição em torno disso Enfim, tem uma série de atividades aqui Que vão dando um novo tom Eu acho que 2013 foi um ano fundamental Para a cena contracultural de Sergipe A gente está longe ainda do ápice Desse movimento aqui em Aracaju Acho que foi só o começo Mas foi fundamental justamente Para trazer essa perspectiva nova Algo que talvez estivesse um pouco adormecido aí E tanto a contracultura Enfim, uma das suas vertentes Que é estar no punk rock Passa por esses momentos de avanço e refluxo A gente estava passando por um momento de refluxo Tinha poucos shows Tinha poucas bandas realmente em atividade Enfim, mas aí 2013 foi um ano que muita banda nova surgiu Muita banda das antigas voltou à cena Os shows estão começando a acontecer Já aconteceu de ter show de quinta a domingo Em Aracaju De punk rock Isso era muito raro E é muito legal de se ver isso Essa movimentação, essa efervescência de novo acontecendo Então, enfim, as bandas estão aí produzindo Tem banda gravando Seja recorrendo a alguns recursos mais Um pouco mais avançados Ou através do velho e bom Faça você mesmo Que está na essência do punk rock Você trabalhar de forma autônoma e independente Colocar a mão na massa, literalmente Para produzir o material Então, acho que realmente está sendo muito legal isso aí Não reproduzir as velhas fórmulas do mercado E trazer uma mensagem diferenciada Eu acho que conciliando essas duas coisas A gente tem condições de fazer com que isso aumente cada vez mais Está entendendo? E transformar o cenário urbano Transformar realmente as ruas na casa do povo Que é de fato E essa retomada urbana em 2013 Tem tudo para ser ainda maior em 2014 Eu estou vendo 2014 com muito otimismo nesse sentido De aumentar esse discurso de enfrentamento De aumentar esse discurso de resistência E apesar de a gente ver como negativo A resistência é algo bonito No momento em que o povo levanta a sua cabeça E diz, eu não vou mais ser oprimido E vai enfrentar aquilo ali Isso é muito bonito E deve ser realmente estimulado Enfim, eu acho que o punk rock, a hardcore E a construção pelo mundo todo está aí para isso E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.